Deixe o nosso mundo se encontrar Teu sorriso afastar Meu momento de tristeza Olha, eu venho sofrendo tanto O meu mundo é só pranto Não consigo sonhar Vem fazer meu corpo viajar Até o infinito Me faça viver Tudo que preciso é você Não tenho vergonha em dizer Eu quero te amar, te amar Vem me beijar Quero tanto te amar Vem que meu corpo desejar Teu prazer Quero deitar No teu colo e dizer Gosto tanto De você Vem me beijar Vem me beijar Quero tanto te amar Vem que meu corpo desejar Teu prazer Quero deitar No teu colo e dizer Gosto tanto De você Deixa o nosso mundo se encontrar Teu sorriso afastar Meu momento de tristeza Olha, eu venho sofrendo tanto O meu mundo é só pranto Não consigo sonhar Vem fazer meu corpo viajar Até o infinito Me faça viver Eu Tudo que preciso é você Não tenho vergonha em dizer Eu quero te amar, te amar Vem que meu corpo desejar Teu prazer Quero deitar No teu colo e dizer Gosto tanto De você De você Vem me beijar Quero tanto Quero tanto Quero tanto te amar Vem que meu corpo desejar Teu prazer Quero deitar Quero deitar No teu colo e dizer Gosto tanto De você